Hoje é um dia muito especial, não só para os dois, mas também para cada um que desde o início, no dia 4 de setembro de 2021, aconteceu o casamento civil e no dia 11, o religioso. E hoje temos o prazer e a honra de celebrarmos juntos este novo ciclo que se iniciou na vida deste casal há um pouco mais de um ano. Pode pedir música no Fantástico. Como que é, Marcos? Já pode pedir música no Fantástico já. Por quê? Porque ele três vezes. Assinou pela terceira vez. Seu corpo suave, você fosse morrer. Quando eu te encontrar, sequência de López. Seu corpo suave, você fosse morrer de mim. Muito louca! Quando eu te encontrar, sequência de López. É nóis, Marcos! Chegou o grande dia de novo. Tudo está preparado para nós. E esse dia será inesquecível. Amo você! Não chora! Eu não sei o que é que é a maquiagem! A hora que eu vi a decoração, olha que a gente tinha na minha casa! Ah, eu comprei a cor. Tá, agora eu vou achar lá. Comprei a hora bem de e-mail. Mas eu quero dizer que finalmente chegou o grande dia. O dia que sonhamos por muito tempo. Imaginando como seria que hoje estamos aqui. Vários adiamentos, incertezas sobre as datas, pessoas que se foram e outras que chegaram. E chegamos assim como estamos hoje. Amorzão, você trouxe luz para a minha vida. Me ensinou o que o amor e o companheirismo significam. Eu lembro de te conhecer em 2011 e me encantar pelo seu jeito extrovertido, brincalhão. E até bem aparecido de ser. Você é uma pessoa de muita sorte por ter alguém como eu, como seu marido. Realmente eu tenho muita sorte, não é mesmo? Eles chamam você Lady Luck. Leia! 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 Leiai! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL